Voltando, voltando, galerinha, 24 horas se passaram, eu fiz o teste da retirada e o site pagou direitinho na minha carteira, mineradora de dólar 510W, vou mostrar pra vocês aqui dentro, vou vir aqui no menu do bonequinho, olha aí, e aí eu vou procurar por aqui ó, registro de retirada, clica em cima, vai abrir aqui ó, o valor da retirada, 10 dólares e 49 centavos, o pedido, o ID da transação, ok? E aqui como sucesso, olha aí que top, foi retirado hoje ó, 25 do 4, ano de 2023, faz aí aí uns 20 minutinhos que eu fiz a retirada de teste, vou atualizar minha carteira aqui ao vivo ó, juntinho com vocês, site da Tronscam, minha carteira está atualizando, atualizou, agora eu posso mostrar pra vocês aqui em transferências, olha, Olha aí galerinha, 10 dólares e 49 centavos, mesmo valor do site ó, 10 dólares e 49 centavos, pagos aí a 24 minutos pela mineradora 510W, pra você que vai ativar o seu plano e vai fazer as retiradas, eu vou mostrar agora, como que você vai cadastrar a carteira, você vai clicar em retirada após 24 horas, Aqui vai aparecer, tá? Uma mensagem, ela é bem intuitiva, pra você adicionar método de pagamento, você vai clicar em cima, ele vai direcionar você pra página, onde você vai colar a sua carteira aqui ó, igual eu fiz aqui ó, A minha está aqui fixada, a carteira de você vai ficar aqui também, sua carteira vai ficar fixada, e aí você vai poder fazer a sua retirada na 510W, mineradora de ciclo, rendimento inicial no plano de 24 horas, concluído, link de dinheiro na carteira, Prova de pagamento, link de cadastro na descrição do vídeo, vem com o Sr. Gold Pot, vamos ganhar dinheiro, mudar de vida e ser feliz, galera, fiquem todos com Deus, espero ter ajudado e até o próximo vídeo pessoal. E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, galerinha, nesse vídeo, Sr. Gold Pot vai trazer pra vocês, mineradora de dólar, isso mesmo, mineração de dólar em ciclos, Você vai poder ativar o ciclo de 24 horas aqui, e ganhar um rendimento de 5%, então pra você aprender tudo sobre esse site, fica no vídeo, desce o dedo no like e deixa seu comentário aí, porque eu vou mostrando pra você a partir de agora. Clicando no link da descrição do vídeo, você vai fazer o seu cadastro aqui, na 510W, mineradora de dólar, isso mesmo, você vai colocar seu e-mail, vai criar uma senha de login, e repetir a senha de login. Lembrando que nesse vídeo, eu vou explicar pra vocês a primeira parte, por ser uma mineradora de ciclos, né, de 24 horas, o vídeo será exibido pra vocês amanhã, ok? Mas se você já estiver no vídeo, você tem a certeza que o vídeo está completo e você pode aprender tudinho aqui no site. Dentro do site nós temos botão de depósito, botão de retirada, pra você fazer o seu depósito, nós vamos fazer daqui a pouquinho, vou fazer junto com vocês, é aqui nesse ícone, ok? Linguagem do site, nós podemos clicar aqui em cima e trocar para várias línguas, olha aí, até mesmo português, pronto, o site já está em português, ok, galerinha? Entrada, isso aqui é o nosso bônus diário, geralmente pra quem já está ativo, vamos ver se dá certo, só pra quem está ativo, ok, galerinha? Como nós ainda não estamos ativo, não deu certo. Nós temos aqui também as principais moedas, cotação, temos aqui os ciclos, olha aí, ó, um dia, 5%, ó, 4,9% ao dia, mínimo de depósito, 10 dólares, ele vai até 9 milhões aí, você pode depositar uma quantidade grande, inclusive, galerinha, você pode depositar um pouco mais de 10, 10 dólares, pra poder valer a pena as taxas de rede, ok? Ciclo de 3 dias, 5,2%, nós vamos testar o ciclo de 24 horas, acredito que até aqui no ciclo de 3 dias, tendo um gerenciamento aí, pra não correr muito risco, dá pra gente fazer, ok? Mas ela tem também aqui até ciclo de 180 dias, com 51% de rendimento ao dia, não recomendo, hein, galerinha? O risco é muito grande, ok? Vamos à nossa estratégia básica mesmo, que é ganhar dinheiro rápido, ganhar dinheiro no ciclo de 24 horas. No rodapé do site, nós temos aqui a dashboard principal, nós temos aqui o atalho pra compartilhar o link, ó, clicou aqui, copia o link, envia pros seus amigos, pras redes sociais, enfim, pros grupos de WhatsApp, botão central, vamos ver o que é aqui, deixa ele recarregar, carregando, vai aparecer um atalho pra todos os planos aqui, que é onde nós vamos investir, nós temos aqui, deixa eu ver o que é servir, aqui é o contato deles no Telegram, ok, galerinha? E aqui o bonequinho, menu geral, com todos aqui os atalhos pra facilitar nossa vida, ó, investimento, equipe, detalhes de transação, registro de recarga, registro de retirada, enfim, tudo aqui pra facilitar nossa vida. Vamos lá fazer um depósito aqui de 10 dólares, ok? Pra gente fazer a ativação do nosso primeiro ciclo. Como que a gente vai fazer? A gente vai clicar em recarga, olha aí, apareceu aí um QR Code, apareceu aqui uma carteira de USDT, rede, ah, tá aqui em cima, ó, USDT, rede TRC20, ok, galerinha? É importante ler, né, as funcionalidades do site pra gente não perder dinheiro, nós vamos enviar USDT, rede TRC20. O valor de recarga mínimo é 10 dólares, ok? Menos de 10 o sistema não vai contar. Olha aí, galera, informação importante. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui em copiar endereço, olha lá, cópia bem sucedida. Vou pausar o vídeo, logar minha Binance, veja que meu saldo é zero, ok? Deixa eu já mostrar pra vocês aqui que meu saldo é zero. Eu vou pausar o vídeo, vou logar minha Binance e enviar os 10 dólares pra cá e retornar pra fazer a ativação do plano juntinho com vocês. Voltando, voltando, galerinha, o senhor GoldPot já enviou os 10 dólares, né? Na verdade, 11, mas vai chegar aqui na plataforma 10 dólares por causa da taxa da Binance. Vamos dar um voltar aqui e verificar nosso saldo. Já aparece aqui, galerinha. 10 dólares investidos. Já chegou aqui na 510W. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu posso clicar aqui pela dashboard principal ou eu posso vir pelo atalho central. Vamos pela dashboard principal mesmo. Clico aqui em investir. Olha aí, ó. Invista agora, ok? Olha lá. Qual o valor? 10 dólares. Vamos dar um ok. Pronto. Ciclo de 24 horas ativo. E dentro de 24 horas ou pra vocês em um piscar de olhos, nós vamos saber se o site está nos pagando, ok? Já aparece em andamento. E agora eu paraliso o vídeo e vamos voltar daqui 24 horas. Fica por aí, porque é um segundinho só, você já vai descobrir se o site está pagando ou não, galerinha.